Música Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento todos os nobres colegas aqui presentes, ouvintes do rádio, amigos aqui presentes, senhor Licin, em nome do senhor eu cumprimento todos aqui presentes, um dos membros, o Rogério, mais antigo do nosso PMDB, não vamos falar velho não, antigo, e uma pessoa que realmente carrega esse partido há muitos anos e é fiel, que a gente sabe pela história que eu comecei a entender agora. Essa noite, temos algumas indicações, que a gente é procurado por moradores, por pessoas, que assim nos confiou de estar aqui defendendo e correndo atrás do interesse do município e das pessoas que precisa. Fiz uma indicação ao nosso secretário Rafael e ao prefeito, porque a reclamação, Gustavo, é muito, eu acho que não só para mim, mas para vários colegas aí. volto a falar de novo do Jardim Samara, Redentura, que são bairros que já é bem povoado, mas ainda tem muitos terrenos vazios ali e que estão esquecidos pelos donos desse terreno. E a prefeitura precisa tomar uma atitude com essas pessoas que deixam aquele terreno abandonado, Rogério. E ali tem pessoas que moram ali. Eu acho que você morar, eu ali, o nosso bairro ali é todo povoado, você não tem terreno baldio do lado, mas eu acho que é muito ruim você morar numa casa e olhar para o outro lado aquele mato daquela altura. Sabe, eu saindo para cá, para a sessão, ligou uma pessoa lá e falou para mim que acharam até capivara lá, esses dias correndo lá no Samara, sabe? E não é brincadeira não, isso é verdade. Então precisa-se tomar uma providência, precisa-se fazer alguma coisa, porque a gente é cobrado e com o direito deles de cobrar, eles têm esse direito. A prefeitura precisa arrumar um trator, Rodrigo, e colocar ali para fazer a roçagem nessa época, agora que graças a Deus começou a chover, a gente sabe que o mato cresce muito e precisa atender aquela população que tanto necessita e que tanto precisa ali. E o Redentora com os mesmos aspectos que o Samara, mesmo problema, mato alto também e limpeza de terreno. Então, limpa e manda para os donos, põe no IPTU, põe em algum lugar. O cara vai ter que pagar, ele tem terreno valorizando ali. Uma outra indicação que fizemos é na construção de canaleta para escoamento das águas. Aquela rua Sai de Matar, que é acostumado a passar por ali, os carros quase não estão passando ali, no cruzamento ali da Avenida Boiadeira com a Sai de Matar. Está difícil o acesso ali, viu, Rambrei? Uma hora, se você passar por lá, você vai ver que... Então, a gente sabe que tem algumas canaletas que fizeram e ficou bem feita, estão fazendo, está ficando bem feita, que nem na Avenida São Cristóvão, alguns lugares que já fizeram, e ali necessitam urgentemente, porque dá trabalho até para passar de bicicleta, ultimamente, está ficando feio ali. Pode passar lá que você vai ver que é verdade o que eu estou falando. E uma outra rua ali é a Rua Aracaju, com a mesma Avenida Boiadeira. Água parada, aquela água podre fica ali, e o buraco muito grande naquele cruzamento também. A gente sabe o que está sendo feito, mas tem, eu acho que aquele lugar ali é prioridade, porque está ficando sem acesso. E uma outra indicação que a gente fez aqui, que no passado eu já tinha feito essa indicação, e está lá também para qualquer um ver e olhar, é na Rua Cochim, descendo ali para aquela fábrica do Fumo Sertanejo, realmente fizeram um tapa-buraco ali, eu conversando com o secretário, a gente tem que ser justo no que você fala, ele falou comigo que realmente ele reconhece que ali precisa de um recapiamento. Aquele tapa-buraco ali não vai adiantar. E como não adiantou? O que fez no ano passado já foi tudo embora com a chuva, a Cochim, a Rua Cochim. E outro lugar que para aquela água podre, na porta das pessoas, tem pessoas ali no Jardim Imperial que descem da Rua Cochim ali, está com dificuldade de entrar dentro de casa, porque a erosão foi muito grande e a pessoa está fazendo pedaço de pau, madeira para entrar dentro de casa ali. Então é questão de urgência aquilo lá, tem que se fazer alguma coisa. E tem as cobranças, é dever nós fazer as cobranças, é dever do cidadão cobrar e é dever do cidadão procurar o seu vereador. Ele colocou aqui dentro, ele tem que cobrar realmente. E agradecimento também, tem que ser justo na hora de agradecer. Agradecer ao Rafael, o Marcelo não está mais aqui, pela limpeza do bueiro lá da São Jerônimo. Ficou bem feito, ficou bem limpo. Foi uma... quatro semanas de briga que a gente teve, morador me ligando e eu cobrando, mas graças a Deus foi feita a limpeza e ficou bem feito. E os moradores ligaram agradecendo e falando que ficou bem feito. E aproveitando esse momento da minha fala aqui, eu gostaria de agradecer e parabenizar a RCC, Renovação Carismática Católica, pelo encontro de casal que foi feito esse final de semana agora. Que maravilha! Que coisa gostosa quem pôde participar. porque ali se reuniram quase 90 casais. E fizeram... Foi espetacular o que fizeram lá. E eu acho que todos os casais precisam de ouvir aquilo lá. Não interessa a religião. Eu acho que todos os casais precisam desse momento ali. E ali convidaram, levaram os filhos, os filhos foram bem cuidados e deixaram os casais à vontade. E realmente foi feito algo diferente. Perdeu quem não foi. Eu tive a oportunidade de estar lá no sábado, no domingo não deu para ir. Mas parabéns pela... Pela maneira que foi feita, Rogério. Pela organização. Parabenizava a NIC, que hoje é a nossa coordenadora, junto com a Rosa, e todos os membros ali. E o gostoso é você ver pessoas voluntárias trabalhando em prol do outro. E ali eu vi isso. A juventude ali, servindo os casais voluntariamente ali. E hoje é difícil você ver, viu, Celicinho? Jovens se preparando para servir as outras pessoas. E fizeram a recepção muito linda lá. E a juventude, ali servindo aqueles casais, a juventude ali fazendo a sua parte. Eu fiquei admirado. Porque hoje você não vê nem o jovem na igreja. Quanto mais servindo as pessoas. E aquelas pessoas também que vai ali na cozinha, voluntário, fazer o jantar. Então, foi de grande agrado. E para mim foi uma experiência maravilhosa. E recomendo. Não interessa religião. Quando tiver encontro de casal, que se falar em Aparecida do Taboado, e você estiver perto e poder ir, vai que vale a pena. Você renova o seu casamento, você renova a sua vida, e você passa a enxergar aquela coisa monótona que fica do dia a dia entre o casal ali, se renovar. Às vezes a gente precisa de ouvir uma conversa para se renovar na sua vida. E ali, realmente, a gente ouviu aquilo lá. Então, está de parabéns a organização, está de parabéns aquela pessoa voluntária. E fica aqui esse agradecimento e esse recado dessas indicações dessa noite que eu faço para o Jardim Samara especialmente e para o Jardim Redentora e para o Bairro Redentora. Novo, vereador, resta um minuto do seu tempo. Estou concluindo, presidente. Que realmente merece uma atenção especial da nossa administração porque ali, quem passa ali sabe que está muito difícil de suportar aquele mato ali. Fique com Deus. Amém. Amém.